Música Agricultura familiar envolve mais de 80% dos estabelecimentos rurais do estado. Em 2016 foi instituído o programa de gestão sustentável da agricultura familiar que busca o desenvolvimento econômico, social e ambiental da propriedade rural gaúcha. E em Rio Grande a produção do Alvair é uma das unidades de referência do projeto. Música No município o programa gestão sustentável da agricultura familiar é desenvolvido em 27 propriedades rurais. Cada uma delas tem um plano de ação construído em conjunto entre a equipe da matéria e o produtor, como é o caso da produção do Alvair na localidade de Palma. Música Rio Grande e outros municípios do litoral sul, como São José do Norte, são tradicionais produtores de cebola que é plantada aqui na propriedade do Alvair. Mas nos últimos anos o mercado não tem sido favorável para os produtores dessa cultura. E esse é um dos principais desafios a serem superados aqui na propriedade através do programa de gestão sustentável da agricultura familiar. Meu pai já plantava e eu fiquei trabalhando com ele, peguei a gosto pela coisa, fui me equipando, comprando ferramentas, adquirindo gosto pela coisa e fui indo e estou até hoje. Sim. E o senhor começou só com cebola, né? Meu pai na época plantava praticamente só cebola, cebola e milho, para o consumo das casas, para os animais e aí depois eu peguei com o tempo já a intercalar com outras coisas, né? E tem alguns desafios para quem produz cebola, né, aqui na região? Quais são as principais dificuldades? Está difícil de vender. Não é só cebola, é tudo. Principalmente cebola porque diminuiu muito a produção aqui na zona. Cara, os mais velhos se aposentaram e pararam de produzir. E os mais novos foram embora para trabalhar na cidade. Então ficou muito poucos produtores. O que acontece? Tem pouca mercadoria, tem pouco comprador. Aí fica difícil. E foi por isso que o senhor buscou é diversificar plantar? Isso. Intercalar um pouco outras coisas para... Porque às vezes um não compra uma coisa, mas compra outra. Tu não tens uma coisa que vale pouco, já a outra vale um pouquinho melhor. Aí tu vai intercalando, né? Quando uma não dá, a outra dá. E tu consegue produzir quase que o ano todo. E desde o ano passado a sua propriedade é uma das duas unidades de referência do projeto de gestão, né? E como é que tem sido assim? Não, tem melhorado ultimamente. As informações principalmente, coisas que às vezes tu não sabe. Alguma doença que tu não sabe como tratar. E te informo mais certo, te conhecimento, né? Te indico o que tem que fazer. Isso aí ajuda. Controlar as doenças e coisas. Sim. Para tu ter uma mercadoria melhor, né? Principalmente se não usar agrotóxico. Porque eu tento usar o mínimo possível. No plano de ação, são estabelecidas metas a serem alcançadas até 2019. E em cada município, duas propriedades são selecionadas como unidades de referência. A do Alvair foi escolhida como uma delas por seu tempo de experiência e por seu compromisso com a qualidade da produção. O Alvair já é um produtor que nós trabalhamos há um bom tempo com ele. É um produtor que tem interesse em aprender, em trocar experiência. É extremamente aberto, né? A críticas. Está sempre à disposição também. Está completando o primeiro ano de exercício desse plano aqui nessa propriedade. Nós podemos constatar algumas situações que antes até nós não tínhamos bem claro e muito menos ele. Então, o objetivo é reduzir, aqui especificamente nessa propriedade, é reduzir um pouco a dependência econômica dessa cultura e aumentando a diversificação de outras culturas para que ele tenha, no mínimo, a mesma renda ou, de preferência, uma rentabilidade maior através da implantação e desenvolvimento de outras culturas. O controle das lesmas na horta é uma dúvida recorrente entre nossos telespectadores. Nossa equipe foi até a Escola Técnica de Agricultura de Viamão para responder essa dúvida. Confira as dicas ecológicas de controle dessa praga que pode fazer aquele estrago na sua horta. O Emater Responde de hoje veio até Viamão para responder a carta da nossa telespectadora de Santa Maria, a Vera Regina Alves. Ela nos escreve o seguinte, ela deseja uma dica sobre o que fazer com as lesmas que possui no seu pátio. De uns anos para cá, parece que as lesmas brotam do chão. Ela gosta muito de plantar couve e também temperos, mas ela diz que não pode mais plantar nada, porque as lesmas comem tudo. Ela informa que já colocou lesmol, serragem, cinza de fogão e que cata todas as lesmas e coloca no sal, mas que nada resolve. A dona Vera diz que desistiu, não planta mais nada porque até um pé de pimenta as lesmas comeram. E quem vai dar uma orientação técnica para a dona Vera Regina Alves é o professor da Escola Técnica de Agricultura aqui em Viamão, Hilário Klein, acompanhado do extensionista da Emater também em Viamão, Vladimir Ramos de Souza. É contigo, professor Hilário. Podem enterrar uma lata dentro do solo, até no nível aqui em cima, em parelho com as terras, e coloca cerveja dentro e sal grosso. A cerveja para atrair a lesma e o sal grosso para desintratar a lesma. Então ela morre lá dentro afocada e desintratar ela toda. Então a latinha se faz um buraco no solo, até na altura certa, é colocado dentro do solo, até na base, altura em cima. E é fechado as laterais certinho, e é colocado então cerveja dentro da latinha. Não precisa encher em cima, é só para atrair, tá? E o sal grosso então para desintratar a lesma depois que cai dentro. Esse é o processo para atrair ela e para morrer lá dentro. Isso, ela morre toda afocada, pode deixar uma semana aí, aí uma semana. Pode deixar uma semana, enquanto a cerveja tem cheiro, ela vai atraindo. O saco é o seguinte, usa ele, tá? E faz um buraco no solo, e nesse buraco ela vai se esconder de dia, no escuro. Porque ela não passa no claro. Então ela vai e a gente tapa com o saco em tal buraco para esconder ela. Ela se esconde ali embaixo e cai no buraco. E outro dia pode passar e matar ela. E ela não consegue subir na beirada do buraco, que é muito verticalmente, então ela consegue subir ali. Então aqui nós temos, no caso, um vaso de parro, tá? Pode ser maior, né? Quanto maior, mais escuro, maior ele fica em tamanho, espaço, né? E um pedacinho de madeira, seja um sarrafo ou um pedacinho de madeira, para nós colocar embaixo dele. Nós coloquei em cima da terra e aí a madeirinha do lado, para que fique oco embaixo, aperto, para que as lesmas pudessem procurar um refúgio para ela. Porque ela trabalha de noite no escuro e de dia, quando amanhece o dia, ela não gosta de claridade e ela vai procurar um lugar para esconder. Então, outro dia de manhã, tu vai lá pelas 8, 9 horas, quando quer trabalhar, e aí tu chega, tu verifica teu vaso, tua armatilha, olha o vaso e tu vai encontrar as lesmas aqui dentro. E aí tu pega a madeira, a própria madeira que precisar, ou outra coisa, e esmaga ela aqui dentro e bota fora, tá? Então, a lesma, tu mata uma por uma, ou em 10, 15, tu mata tudo uma vez, tá? Então, assim, ó, pode fazer uma, outra, sem, tudo com armatilhas, né? Maneira de tu controlar, tá? O cinza, nós temos a cinza, que é da lenha, né? Então, essa cinza, a gente pega e coloca nas piradas dos candeiros ou ao redor das plantas. Só que essa cinza deve se repetir mais vezes, porque ela deve ser seca. Se molhar, ela perde o feito e a lesma passa por cima. Enquanto ela estiver sequinha, a lesma não, ela desidrata e não vai passar por cima. Ela desiste. Cruda mais nela, exatamente. Então, tu passa um pouquinho de cinza ao redor das plantas ou na pirada do candeiro. Outra receita que nós temos para o nosso bichinho é colocar meia colher de mel, tá? Seria colocar meia colher de mel na lata. Açúcar. Uma colher de açúcar. Uma colher de açúcar. E meia, meia colherinha de fermento, de fermento, tá? Então, esse fermento faz a trisidratação no nosso bichinho também. Então, isso misturado, tá? Se deixa na isca, pode enterrar no solo ou no lugar onde ela tem acesso. O ideal é enterrar ela no chão também, que nem a outra receita da cerveja. Tá? Então, isso aí vira uma pasta que ela se alimenta disso aqui e então ela vai morrer desidratada com isso aqui. Enquanto o outro salo aqui é o fermento que entra em ação. Tá? Então, vai ficar uma pasta assim, ó. Tá? Então, isso se enterra no solo. Faz um buraquinho no solo. E deixa enterrado a latinha no solo depois. Dessa maneira, pode controlar essa aí também, assim. Bota nas peradas, facilitar ela chegar na lata, assim. Deixar o barilhinho com o solo ali, tá? Evitando que ela tenha que subir. Subir, ela é mais difícil subir. Mas se chega barilhinho nela aqui, assim, ela vai entrar facilmente ali. Ela vai atrás do cheiro e cai lá pra dentro e vai se alimentar lá dentro e vai desidratar ela. É uma outra maneira de nós podermos controlar ela na nossa horta aí. É. Depois do intervalo, da colheita ao processamento, conheça o processo de produção do açafrão. A gente já volta. A gente já volta.